Errou com você, errou com você, tá? Se declarou, falou mil e umas coisas bonitas, mas depois errou e errou feio com você. Essa pessoa amada continua fazendo isso com você? Continua errando? Continua fazendo o que não é pra fazer? Porque você não merece isso. Essa pessoa amada continua errando com você? Já errou, tá? Vamos saber aqui agora com o tarô, se ele e ela continuam. Coloque nos comentários, gratidão universo, eu recebo, tá? Eu recebo a mensagem do universo, da espiritualidade. Uma carta, meus amores. Meu Deus, não continua errando, não. A gente aprende com os erros. Não vai errar mais com você.